Amigos ligados no canal Autos e Motores, bom dia, boa tarde, boa noite e quem fala é o Lucas, hoje com mais uma dica aqui do motor do Fiat Palio, mas serve para os carros que possuem essa mangueira, é a mangueira do hidrovácuo, ela que atua no sistema de admissão de ar e é ligada ao servo freio do carro que fica ali atrás e ela atua na marcha lenta, o que acontece? Com o tempo ela acaba ressecando e acontece isso, tá vendo? Aqui já foi feito um remendo, numa emergência, só para o carro não enguiçar e ela é ligada aqui no coletor e vai até ali atrás, eu já soltei ali a válvula, tem uma válvula na ponta que pega na mangueira e pega no hidrovácuo do carro, né? Então a mangueira é ressecada, ela fura, ela racha e acontece isso e a gente vai efetuar a troca dela. Lembrando que essa mangueira, ela é original do carro ainda, tá? E dificilmente você encontra, a não ser que seja numa autorizada, a mangueira original e aí, uma outra peça comum, você consegue essa outra mangueira aqui, uma mangueira similar, uma borracha um pouco mais grossa, que também encaixa bem aqui no circuito, né? No sistema e você pode usar ela também, uma mangueira que parece ser bem resistente, você encontra em qualquer casa de borracha, em qualquer auto peças aí. Pessoal, borracha já fora, a mangueira já fora, ali ficou um pedaço dela, a gente vai ter que soltar, tá? Ali o furo da entrada do hidrovácuo, a mangueira tá aqui, e na ponta dela, na entrada do hidrovácuo, pega essa válvulazinha aqui, a válvula está boa, né? A gente vai cortar aqui a mangueira, soltar ela, e essa válvula a gente reaproveita, tá? Mangueira já trocada aqui, pessoal, olha a diferença. Instalei aqui a válvula, tá? Coloquei uma abraçadeira, abraçadeira nova, lembre-se de apertar bem, para não haver nenhum tipo de vazamento, você criar um outro problema aí, de funcionamento irregular do motor, a marcha lenta irregular, né? É isso aí. Lembrando você, que não é inscrito no canal, inscreva-se, deixa aí o seu like, dá essa força para a gente, e vamos instalar a mangueira, vamos lá. Mangueira instalada, olha aí, mais uma abraçadeira nova aqui na outra ponta, bem apertada, bem firme, para que não haja nenhum tipo de vazamento. A outra ponta também já fixada, tá? Lembrando, uma outra dica, verifique aqui no momento da instalação, para você deixá-la de um jeito, que ela não fique com o movimento do motor, o motor tremendo, né? Em funcionamento, ela não fique roçando nenhuma parte fixa aqui do motor, tá? Para ela não ir desgastando e romper, não causar nenhum outro tipo de vazamento. Tá bom? É uma dica simples, fácil, que você faz em casa. Tá? E você já economizou aí, no mínimo, uns 50 reais de mão de obra que o mecânico cobraria. Eu não sou mecânico, mas gosto de dar essas dicas aí, para o pessoal que gosta de fazer uma manutenção, aquilo que é possível se fazer em casa, né? Nada substitui a mão de obra especializada de um mecânico, né? Quando há necessidade, mas tem coisas que você mesmo, na sua própria casa, consegue fazer. Tá bom? Fica essa dica aí para você. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E a gente está sempre postando aí um conteúdo bacana, manutenção, apresentação de carros. Tá bom? Fica ligado. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.